Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque por aqui vocês já viram que tá conforme Deus manda, né? Iniciando mais um videozinho pro nosso canal. Depois de bastante, bastante, bota bastante tempo sumida, eu voltei. É, gente, igual aquela música do Roberto. Eu voltei, voltei pra ficar Pois aqui, aqui é o meu lugar É, gente, eu tô feliz. Graças a Deus, estou bem. Minhas crises de ansiedade estão bem. As crianças estão bem. Cenário diferente. Gente, então vamos lá. Tem bastante novidade pro canal, mas eu vou trazendo aos poucos. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Franciele, sou mãe de seis anjinhos, três meninas e três meninos. Se você é novo, chegou aqui agora na plataforma, caiu no meu vídeo de paraquedas, corre aí, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Pra quem é de antigo, já conhece sua obrigação, já chega chegando, deixando o seu like, simbora pra mais um vídeo! Então, meus amores, eu voltei. Não vou cantar aquela música do Roberto Carlos não, que minha voz é horrível, né, gente? Tô num cenário diferente, não estou em Caxia, estou em Banguli, Bangu City. Estou em Bangu City, sim. Muitos devem estar se perguntando... Vamos lá. Ah lá, o Jorge gritou já lá no fundo, gente. Ah lá. Tá vivo. Tá morto não, gente, aí tá vivo. Só que aí tá gritando lá no fundo. Ninguém morreu, estamos todo mundo vivo, graças ao bom Deus. Eu estou em Bangu, porque estamos em reforma, na casa aqui de Bangu. E eu tô pretendendo voltar pra Bangu. Pretendendo não, praticamente eu já estou de volta em Bangu. Entendeu? Eu tô querendo alugar minhas casas em Caxias. Por enquanto ainda não sei se eu vou alugar, se eu vou deixar de veranei. Tô pensando o que eu vou fazer lá. Pretendo alugar, que é mais um dinheirinho, mais uma verba que entra, né? Mas é aquele problema, né, gente? É aquele problema com meu pai lá, vocês sabem como é que é, né? Então, por enquanto, eu não quero pensar nisso. E aqui em Bangu eu tô fazendo tratamento pra minha saúde. Eu tô bem melhor, graças a Deus. Essa semana eu tomei bastante vacinas. Tavam tudo atrasada. Eu fui tomar vacina. Vacinei as crianças, que as crianças também estavam com muitas vacinas atrasadas. Teve uma das crianças aqui que tomaram quatro a cinco vacinas, gente. Porque lá em Caxias não tinha vacina. Tava muito difícil de vacinar as crianças. Então, aqui eles já estão vacinando. É uma pergunta que muita gente vai perguntar. Fran, as crianças estão estudando lá ou aqui? Gente, como eu estou vivendo mais aqui do que lá, as crianças já estão estudando aqui. E a vantagem daqui de Bangu é que eu consegui escola pra todos. Todos. Até o Heitor tá estudando. Todo mundo. Só não consegui creche pras duas pequenininhas, que é a Aurora e a Glória. Mas também já estão na fila de espera da creche, sim. Entendeu? Elas estão na fila de espera da creche. Então, logo, logo elas vão estar na creche. Sobre a cachorra, gente. A vida também lá pra mim, a cachorrinha, tava ficando bem difícil. A cachorra lá, ela não tava tendo... Como é que fala assim? Um quintal. Porque eu não podia soltar ela. Porque ela estranhava meu pai. Ela é acostumada comigo e com as crianças. Entendeu? E com o Jorge. E lá eu não poderia soltar ela, porque no quintal não era só eu e o Jorge as crianças. Era eu tinha que acostumar o meu pai, a minha madrasta e os dois filhos da minha madrasta. Então, eu não tinha condições de deixar ela solta. Aqui, gente, ela fica solta na parte de trás. Lá tem um quintal só pra ela. Quer ver? Úrsula! Ui! Gente, quase que o celular cai. Aí, tia, ó. Vem cá, bebê! Aqui, gente, ela tá solta. Aqui, ela fica solta na parte de trás do quintal. Entendeu? A gente só solta ela na parte da frente do quintal à noite. Por quê? Porque ela é muito bruta e muito grande. Então, por causa das crianças... Eu tava pensando na capinha aqui, ó. Por causa das crianças, a gente resolve deixar ela solta só à noite. Entendeu? Aí, na parte durante o dia, ela fica na parte de trás da casa, mas ela fica solta. Aqui, ela não fica na corrente. Aqui, até a cachorra tem uma vida melhor, gente. Olha, eu vou falar pra vocês, não. Entendeu? Aí, como o Jorge tá aqui com o portão aberto, ó. A Kombi tá aqui meio... Meio dentro, meio que fora. Meio aqui dentro, meio que fora. A Kombi não tá nem aqui dentro, nem tá lá fora. Ela tá meio aqui dentro, meio que fora. Meio aqui dentro, meio que fora. Aí, a outra biquititinha, que eu não sei se eu apresentei pra vocês, que tem mais uma entregante na família. Essa aqui, ó. Nina! A Nina tá presa, gente. Mas tá presa só agora. Porque o Jorge tá com o portão aberto. Que se não, ela foge. Ela corre, sai correndo igual uma maluca desbestada e não volta mais, não. É o ó do morocador pra pegar ela. Tem que ser correndo atrás dela aqui no condomínio, né, o Jorge? E, parceira, ela dá-lhe pé na pipa que não pega ela de jeito nenhum. É uma correria, as crianças correndo e eu correr atrás pra poder pegar a cachorra e a cachorra correndo na frente. Que é só deixa eu ter misericórdia. Então, quando a gente abre o portão, o portão vai ficar aberto, a gente deixa ela presa. Mas ela também aqui tem o quintal. O quintal aqui, gente, ó. É enorme, enorme, enorme. Tem um tour aí, né, gente? Da minha casa aqui em Bangu. Não sei se vocês viram. Tem um tour da casa aqui em Bangu. Entendeu? O quintal aqui é bem espaçoso. Entendeu? Então, tem bem mais espaço pras crianças brincar. As duas aí, ó. Porra, tão vigiando os outros. Dona Paola e Dona Aurora, tão fazendo o que aí? Ah, peguei as duas nofragas, gente, indo pra rua. Eu, gente, tô de visual novo. Deixei de ser careca. Tô linda. Olha que linda. Tô espetacular, gente. Outra peruca, tá, gente? É peruca. Entendeu? Aqui, gente, ó. Tá o pé de maracujá que caiu. Esse pé de maracujá, ele tava enrolado todo no coqueiro. Mas com as ventanias que tá tendo no Rio de Janeiro, tá quase levantando tudo pro ar. Ele acabou caindo e o Jorge também cortou umas folhas do pé de coqueiro, que já tá bom demais. Então ele acabou caindo essas folhas aqui. A gente vai tá organizando aqui, fazendo... Como é que fala, amor? Tipo uma parreira, né? Tipo uma parreira pra tá botando os pés de maracujá tudo arrumadinho. Vou tá colocando aqui, vou fazer horta. Ih, gente, tem muito, muito, muito vídeo pro canal, gente. Olha, agora vocês vão cansar de ver esse rosto, meu lindo. Quem sentiu saudade, beleza. Mas quem tá vindo e sentindo saudade e tem raiva de mim, agora vai ficar com mais raiva ainda, gente. Que é impossível, né? Eu vou trazer várias vezes. Então, gente, aqui é a área da lavanderia, ó. Que eu e Jorge, a gente vai telhar agora, futuramente agora. A gente tá pretendendo telhar essa parte aqui, né, Jorge? A gente tá pretendendo telhar essa parte aqui agora. Isso aqui, ó. Fazer telha. Calma aí que eu vou virar hebra aí. Isso aqui a gente vai plantar, entendeu? Vai botar barro, vai botar terra, areia e plantar... Ah, cachorro solta lá atrás. As plantas, entendeu? Tipo, ela tá com o pé de mangueira, o pé de abacate, o pé de laranja, que já tá grande. A gente vai arrancar de lá e trazer pra cá. A Úrsula vai fugir. O pé de limão também a gente vai arrancar de lá. A Úrsula vai fugir. Vai trazer em cima do teto da ponte pra plantar eles aqui. Em cima desse toalhão aqui, tá vendo aqui? Aí vai ficar plantado aqui. Esses toalhão, gente, foram dos meninos que estavam trabalhando aqui com máquina e o Jorge deixou a casa emprestada com eles. Sem cobrar nada. Entendeu? Sem cobrar nada. O Jorge não cobrou nada, 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 gente. Eles ficaram um mês aqui pra se levantar, porque eles estavam começando um negócio de pouco, então o Jorge... A gente preferiu trazer as crianças pra cá, porque a escola é melhor e tal. Tratamento de saúde, que agora eu tô fazendo tratamento com ansiedade, né? Porque lá eu não tava fazendo tratamento nenhum. Lá eu tava tendo ansiedade, uma em cima da outra, pá, fui no hospital. Porque a clínica da família veio em casa. Ontem mesmo a clínica da família aqui veio vacinar as crianças em casa, gente. Olha que maravilha. Coisa que lá só deu na causa. Nem vacina tinha. Então a vida é muito mais prática pra gente aqui, meu povo. Muito mais prática. O Jorge tá aqui na frente de trás, ó. Que tá cheio de bagulhada lá dentro, pra ter feito pra fora. A gente também tá cheio de bagulhada de cachimbra pra fazer pra cá. E tá só... Eu tenho bastante vídeo. Tem coisa pra ir pra lá. Tem coisa pra ir pra lá. Tem coisa de lá pra se tacar. Então tá uma bagulça com o preto. Só que eu vou captar esses negócios ali pra eu ir fazer logo o chão. As pedras, gente. Aqui, aqui tem bastante pedra mármore, ó. Ó. Essas pedras aqui, ó. São tudo pedra mármore que a gente vai botar no chão, ó. E tá aqui, ó. Não vai dar pra vocês verem? Aqui tem um sofá que o vizinho tava desfazendo. Um sofá bom. Eu vou dar uma aspirada nele. Vou botar ele pra dentro. Porque eu não vou trazer o sofá de lá de Caxias. O sofá de lá vai ficar lá. Até Deus me dar possibilidade de eu comprar um sofá. Vou me botar aqui. E a não ser que eu for também alugar a casa lá por completo. Aí eu trago as mudanças de lá por completo. Mas se eu também não for alugar, eu vou deixar a casa lá montada. Entendeu, gente? É isso. O Jorge vai começar a mexer com obra. Eu, sinceramente, não sei nem como fazer hoje. Porque tem tanta coisa pra fazer, ó. Olha, ó. Tem roupa pra lavar, a casa pra organizar. Hoje é domingo aqui. Entendeu. Eu vou tentar editar o vídeo todos os dias pra vocês. E jogar no ar. Todo dia. Aqui, ó. Vou mostrar as crianças pra vocês. Vem cá. Ô, ô, ô. Vem cá, pessoal. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, o Pietro. Como é que já tá grande. O Kiss. Fala oi, pessoal. Oi. Oi. Vem cá, Tô. Vem, Tô. Bora, Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, Tô, tá com vergonha de aparecer na câmera. Aqui, ó. Jasmine, Paola. Vem pra cá. O sol tá aparecendo aí. Fala oi, pessoal. A gente tem oito anos já. A grande tá enorme. Dona Aurora. Aurora Ápsio. Vem aqui. Vamos sair do sol pra falar com o pessoal. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Fala oi. Ali, ó, na câmera. Fala oi. Ali, o Totô ali atrás. Ei, Tô, dá tchau. Vou mostrar a Glorinha pra vocês, que a Glorinha tá lá dentro. Amanhã não, terça. Amanhã é a noite. Amanhã que tem que colocar. Então, gente, aqui dentro, gente, tá uma bagunça que eu ainda vou montar o guarda-roupa. Ai, gente. Aqui, ó, dona Glorinha. What's up, pessoal? Meu amor. Glorinha também tá bem. Tá com saúde. Hoje a gente vai botar as televisões aqui no painel, que as televisões estão tudo fora do lugar. E eu agora vou montar um guarda-roupa ali. Que a gente ganhamos. Eu não trouxe o guarda-roupa lá de casa, não. Eu tô com esse guarda-roupa aqui, ó. Eu tô com esse guarda-roupa aqui, ó. E eu tô sem tripé. Só Deus na causa. Mas eu vou montar e mostro pra vocês. Já, já eu volto com ele montado. Aí, gente, ó. O guarda-roupa que eu falei pra vocês, ó. Esse guarda-roupa não foi o que a gente trouxe de caixinha, não. Esse aqui, o vizinho ali, tava desperdiçando ele. Eu corri lá e peguei. E aqui a gente tá tentando dar um jeito. Pelo menos por enquanto. Depois aí eu vou comprar um outro guarda-roupa pra cá. Entendeu? Tô? Tô tí, tô olhando aqui, ó. Tô tí, tô olhando aqui, pra cá e escolheis e se deixou. Então gente, já acabamos Ó, a gente monta o guarda-roupa Que o vizinho descartou E a gente reaproveitou Gente, isso é provisório Até eu conseguir comprar um guarda-roupa melhor Entendeu? Mas, deixa eu ver se eu consigo Diminuir um pouco aqui a tela pra vocês Não, não diminui, gente Aqui, ó Vou virar a câmera assim Pra vocês poderem dar um zoom, gente, olha Gente, eu achei lindo, 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 lindo Lindo, 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 entendeu? Tá faltando... Vou virar aqui a câmera Tá faltando essa parte aqui do fundo Tá faltando algumas repartições do meio E a partezinha ali que quebrou Entendeu? Mas tá ótimo, gente É provisório Só pra as crianças não ficarem com roupa no chão E é isso, pessoal Agora vamos organizar as pessoas A Aurora é igual o gato Tem medo d'água Né, Glorinha? Águinha, Glorinha Aqui Tira a Glorinha do sol Que o sol tá muito quente pra ela Isso Então, gente, ó Acabei de organizar o guarda-roupa, ó Ali ficou roupa da Dona Aurora Ali na parte de cima Tá dobradinho 40 anos tá dobrado, gente Mas tá dobradinho Aqui ficou roupa da Glorinha Ali ficou roupa da Paola Aqui ficou calcinhas, cuecas, tudo Aqui ficou roupa de escola Aqui, ó Vou abrir pra vocês verem Aqui ficou roupa dos meninos E essa porta aqui Como que é mais complicada de abrir Eu falei com o Jorge Que a gente ficaria com ela Calma aí, gente Ai, consegui abrir, ó Aí aqui ficou minha roupa E a roupa do Jorge Parece tá desdobrado, gente Só parece, tá? Porque tô fazendo tudo na correria Organizando tudo Mas tô organizada Agora eu vou fechar aqui Prontinho Portinha fechada Guarda a roupa organizada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau